Desde que eu trouxe o mapa de mundo aberto no The Sims 4 para vocês aqui no canal, todos ficaram morrendo de vontade de também poderem jogar em Brook Heights. O que alguns não sabem é que o mapa de mundo aberto já está disponível para download gratuitamente aqui no Patreon do Arnie. E como eu sou uma das financiadoras, eu fico sabendo das novidades em primeira mão. E eu também sei que muitos estão tendo dificuldades de como fazer para instalar este mundo aberto no jogo de vocês, que agora tem muitas novidades e improvements. Nós não só agora estamos testando a versão 1.0, como já possui um modo de instalação assim instantânea e também a possibilidade de termos o mapa de mundo aberto em todos os nossos saves do jogo. Isso é o que há de mais incrível. Então, para vocês fazerem o download, basta vocês clicarem aqui nessa opção, que vocês vão então para um post feito pelo Arnie, onde ele explica como é que funciona o mapa de mundo aberto de Brook Heights. Nós temos alguns locais clicáveis e temos aqui a opção de download do mundo aberto, onde a gente vai para um PDF muito interessante, em que há todas as explicações de instalação que são um pouco diferentes das quais eu passei na época em que eu era beta tester dele, digamos assim. Aí, lembrando que o link do Patreon do Arnie está aqui nos comentários fixados para vocês acessarem e fazerem o download do mapa de mundo aberto. Então, o que ele explica para o começo de conversa? Que o mundo aberto não vai trazer o nosso queridíssimo The Sims 3 de volta. O que é que ele fez? Ele apenas criou um lote muito gigante e dentro dele ele preencheu com vários lotes comunitários, com várias casas, com muitas novas funcionalidades, em que permite que nós possamos ir de um ponto ao outro sem a tela de carregamento, com direito à nova carreira e a dirigir carros, gente. É simplesmente incrível. Vamos clicar aqui na opção de download. E aqui está a opção do arquivo de Brook Heights 1.0. Nós temos a opção de auto-instalação ou de instalação manual. A auto-instalação, ela é indicada para quem tem o The Sims instalado na pasta normal onde ele costuma vir. O que não é o meu caso. Eu tenho um HD específico para os meus jogos, então o meu The Sims está instalado em um outro destino. E o Arnie indica que a gente utilize a instalação manual. Eu vou clicar aqui no auto-install apenas para vocês verem como é que funciona. Vocês podem ver que possui um arquivo executável, que é para facilitar a nossa vida e fazer tudo num só clique. Enquanto o meu computador baixa o auto-instalador, eu sugiro fortemente que vocês façam um backup dos seus mods e dos seus saves para evitar problemas. Basta vocês virem na pasta Documentos, Electronic Arts, The Sims 4. E aqui vocês copiem a pasta mods para algum outro diretório e copiem a pasta save também para outro diretório. E se vocês gostam de vídeos como esse e estão sendo ajudados de alguma forma, deixem o like, se inscrevam no canal e também me sigam no Instagram para ficarem por dentro de todas as novidades. Prontinho, já baixamos. E aqui, gente, eu sugiro a vocês que vocês extraiam o arquivo para alguma nova pasta. Eu vou vir aqui para a área de trabalho, colocar nova pasta, botar mundo aberto auto-installer e extrair para lá. E aqui está a pasta que foi criada na minha área de trabalho. Vocês podem ver que tem o executável de Brook Heights, que eu não vou clicar para não ter problema de instalar algo de maneira inapropriada. E nós temos aqui a instalação manual, que é essa que me interessa. Bom, ela parece ser um pouco complicada, mas não é tanto não, tá? A gente só tem que seguir passo a passo, gente, das orientações do próprio Arnie. Inclusive, para quem tiver um pouco de dificuldade, ele fez até um vídeo tutorial explicando direitinho como é que funciona, só que, claro, tudo isso é em inglês. E é importante ressaltar que essa é uma informação apenas para quem tem Windows, ou seja, o meu caso. Se for para Mac, vocês leiam esta outra partezinha do PDF dele. A primeira coisa que a gente precisa fazer é substituir a pasta Graphics neste endereço do nosso Windows Explorer. Como eu já havia mostrado para vocês, Electronic Arts, The Sims 4, nesse caso, Config Override. E então, vocês pegam a pasta Graphics e arrastam para cá o arquivo e substituem ele. Em seguida, precisamos pegar os mods e os conteúdos personalizados de Brook Heights e colocar na nossa pasta mods. Então, a gente vem aqui, mods NCC, eu vou copiar essa pasta para não misturar com os meus mods ECPs, vir na minha pasta mods e dar um Ctrl V. Feito isso, nós precisamos adicionar um save, que foi o mapa criado pelo Orny nos nossos saves. Então, viemos aqui no save file, copiamos, viemos aqui na nossa pasta de saves e colamos ele. Agora, nós precisamos carregar o mundo de Brook Heights. Então, nós precisamos vir na pasta Game, do arquivo que nós baixamos e começar pelos mundos. Esses dois mundos, eles devem originalmente ser postos aonde você instalou a sua Origin, que no meu caso, no HDH. Então, eu venho em The Sims 4, Episódio 1, Mundos, Áreas e coloco aqui estes dois mundos. Depois, nós viemos para Camera System, pegamos esse arquivo de câmera e colocamos na pasta Game, Beam, REST de onde você instalou o The Sims 4, que no meu caso, também foi no meu outro HD. E botamos aqui. Em tese, o jogo está todo instalado e basta nós abrirmos o The Sims 4 para testar. O Orny fala que se a gente quiser desinstalar o mod de mundo aberto, se você tem ele instalado pelo auto-instalador, basta você clicar de novo nele que vai aparecer o tutorial para desinstalar. Se você fez a instalação manual como eu, basta você recuperar, reparar o seu jogo na Origin, que em tese todas as configurações voltam ao normal. Agora, vocês torçam os seus dedinhos, porque eu não fiz backup nenhum para gravar esse vídeo, senão ia demorar, tipo, uma eternidade. Caramba, se o meu jogo não explodir, eu já vou me dar mais do que satisfeita. Vejam só, essa é a forma que a gente tem de saber que a instalação deu certo, porque a nossa tela de load fica totalmente diferente e igualzinha ao fundo da cidade de Brook Heights. E se você é novo no mundo de instalação de conteúdos personalizados e mods, é muito importante que depois que você faça todo esse processo de instalação, você venha na opção de jogos, outro, e habilite os conteúdos personalizados e as modificações de script. Feito isso, bora carregar o jogo e... Uou, aqui está o mapa de Brook Heights. Neste save, nós vamos entrar na história de Amos, que é um dos personagens criados pelo Orne para esta cidade e este modo história. Mas como eu expliquei a vocês, vocês já podem ter o mapa do mundo aberto em todos os seus saves anteriores. Mas isso são outras informações, que se vocês quiserem que eu mostre como que se faz, digam nos comentários, deixem muito like no vídeo. Agora, bora partir para Brook Heights? Chegando neste novo mapa de Willow Creek, nós temos que continuar jogando com a família Brooks. E caso vocês queiram ir para o mapa de mundo aberto, existem três formas. Ou jogando o modo história, que começa examinando aqui a figura do quadro, ou clicando na caixa de correio e colocando na opção Go to Brook Heights, que é uma espécie de cheat do jogo, ou indo para o Oasis Springs e encontrando lá um novo aeroporto em que você pode comprar uma passagem de avião para viajar para o mapa de mundo aberto. E chegamos pelas Sul Sul Airlines. E se vocês não conhecem esse mapa incrível, eu já fiz vários vídeos no canal que vão estar linkados todos aqui nos cards, mostrando o trailer de Brook Heights, mostrando como é o mapa, o que é que tem, e mostrando até como se pilota um carro. Agora, o que eu estou curiosa para saber é se já tem tradução dos balõezinhos. Hum, vamos ver. Acho que tradução não, mas já conseguimos ler algumas coisas. Vocês se lembram que a gente não conseguia ler nem em inglês? Deixa eu dar uma olhada aqui, ó, no Shopping Center. Já está dando certo sem ter que colocar o jogo para ser traduzido em inglês, gente, em que a gente era obrigado a mudar o idioma do jogo. Agora não está mais precisando. E se vocês quiserem ver quais são as novidades que o Orne colocou no mundo aberto com decoração de Natal, com nova forma de alugar apartamento e a carreira de piloto de avião, vocês digam nos comentários, deixem muito like no vídeo que eu trago mais um vídeo para vocês. E não esqueçam também de deixarem aí um emoji secreto de mapa mundo, de globo terrestre, qualquer coisa aí que represente este mundo aberto incrível de mod que foi criado para matar a nossa saudade de não termos tela de carregamento e que agora está gratuito para todos vocês. Hoje eu vou ficando por aqui. Um grande beijo, like favorito sempre, e tchau, tchau. Beijo, beijo pessoal.